Street Boys Records A zona incendia No estúdio a escrever umas barras Volta e meia Tamo no palco a levar tanta plateia É mesmo essa ideia Cavo com cravos bem no teu peito eu acerto Toma-te a reis e rainhas Imagina os próprios cravos São tantos parvos que dizem ser grandes magos Com inteligência inativa perante as barras que eu trago Trago sábios versos de um jovem do mundo Escondidos na alma escura de um terrível naufragio Frágil era a imagem de uma recém-criança Pela transformação de um matador em pleno estágio Por isso eu poupo o esforço em desintegrar vossos corpos Num piscar de olhos matarão-se vocês próprios Nigas mutilados por mim são pisados em qualquer parte do mundo Sou mais procurado se me encontram vivo na certa acusado Condenei tantos niggas sem direito a divulgado Nativo no Rap Achas que nem tanto mesmo não sendo uma estrela Tem a luz do espírito santo Tenho peso nessas ruas que nem o preço dos impostos Nem que fosses bom demais tu serias puro gosto em gosto Nigas na parede que nem retrato de fotos Não estarias à altura nem que fosses bom piloto Toco em pontos cruciais que nem setas do relógio Enquanto os rappers que são fakes é muito mais que nós Cargas letalho eu crio bombas conquistamos sem manobras Estão todos atrás de mim é normal eu crio sombras Estou a dropar por baixo d'água Aquaman rei das ondas Dizem que tu a ser profundo mas eu trabalho nas sondas Rap ta na veia Onde a tropa passa a zona incendeia No estúdio a escrever umas barras volta e meia Tamo no palco a levar tanta plateia É mesmo essa idea Rap ta na veia Onde a tropa passa a zona incendeia No estúdio a escrever umas barras volta e meia Tamo no palco a levar tanta plateia É mesmo essa Idéia Sou mais quente que o Sara Se és tropa então dispara Mando barras na tua cara Não és meu então separa Não confunda tropa é cara Na New School ninguém nos para Sou cantor e sou artista Tua cagada oportunista No teu corpo eu causo danos O teu rap é mito urbano Não toca não sou teu manto Atrás do meu de ano a ano No raço atrás da paca Tua bomba tipo um chinês Não tenta comigo Tu não chegas aos meus pés Quando eu entro é pra matar Tipo o sol do Estado Islâmico Com a nossa presença o people Todo entra em pânico O rap tá na veia Nós estamos a dar tareia Onde a tropa passa Nigga zona incendeia Rap tá na veia Onde a tropa passa A zona incendeia No estúdio escreveu Umas barras volta e meia Tamo no palco a levar Tanta plateia É mesmo essa ideia Rap tá na veia Onde a tropa passa A zona incendeia No estúdio escreveu Umas barras volta e meia Tamo no palco a levar Tanta plateia É mesmo essa ideia Rap tá na veia Onde a tropa passa A zona incendeia No estúdio escreveu Umas barras volta e meia Tamo no palco a levar Tanta plateia É mesmo essa ideia Rap tá na veia Onde a tropa passa A zona incendeia No estúdio escreveu Umas barras volta e meia Tamo no palco a levar Tanta plateia É mesmo essa ideia Tanta plateia Tanta plateia Tanta plateia Tanta plateia Tanta plateia Tanta plateia